o termostone você não consegue andar meio metro sei que não tem nada a ver com o vídeo mas tu gosta de chá? o único chá que eu tomo é chamate leão mas eu gosto de ervas cidreira que eu gostava de tomar bastante erva doce, camomila, esses ai eu não gosto não tem que vazar daqui logo eu vou ficar sem grama e sem tocha e vou morrer para o escuro eu estou prevendo isso ai já vai pedra fica quente ai tinha um vagalume aqui mongada eu achei pego um boss aqui não sei se dá para nascer boss aqui não boa pergunta eu acredito que não mas não seria de se estranhar não qual é o mais difícil de bloquear? o Wes ou o Woodlegs? o Wes com certeza o Woodlegs é fácil demais o Woodlegs você tem que ter paciência só mas o Wes você tem que explorar aqui em modo aventura demora muito mais achei outra peça mas no meu caso deve estar desse lado aqui espera espera que ele ligue achei é ali vai por favor ai ligou cachorrinhos cachorrinhos achei a cabeça só falta a máquina agora gente achei dois itens tranquilamente e eu quase desisti de procurar nesse campo vou ficar com frio ah falta uma grama ai frio vai vai faz não está indo hahaha brincadeira comigo aqui a gente improvisa acho que esse aqui é pior do que o machado é entre a frieza e o senso de humor do Bruno na situação em perigo eu já me meti em tanta confusão já que hoje em dia eu falo ah nada como um dia com um eu vou aumentar minha vida com flores eu amo flores, flores me ajudam tanto se é costume se é costume assim e a melhor coisa eu posso acabar com tudo que tem ao meu redor aqui e sem se importar com nada eu só preciso de uma armadura nova eu só preciso de uma armadura nova a máquina não deve estar para cá seria muita sorte minha estar para cá então ela deve estar nessa região aqui que eu não explorei talvez também né eu só preciso achar ela a máquina a famosa máquina não precisa tirar também a não precisa tirar também a não precisa tirar também a a ela o hello calor o joia o pernando aqui meu minha dignidade o 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 Vou torcer para os cachorros não virem agora Dá um tempinho Até que eu perco o ponto de vida Nada Ok Olha a fome Tô olhando filho, tô olhando tudo Tchau Eu só preciso Uma árvore próxima Aqui Um, dois, três Eu preciso de uma armadura nova Bruno, observações As vezes que eu fiz uma aventura eu morri no último, antes do Max Eita É ruim Me falta uma bolsa, mas eu não tenho coragem de andar sem bolsa Com bolsa aqui Eu sei que eu vou morrer então Vamos para amanhecer Cara Cara O cara tava de wood legs Pegou fogo não Boa noite Boa noite VP Fonseca Tudo jóia amigo Tranquilinho Tudo tranquilo Sanidade sobe que é uma beleza Sanidade sobe que é uma beleza Possível chegamos Eu só preciso achar a máquina Acabou o inverno É bem curto né Os dias aqui Sabia disso aí não Nossa Melhorou minha vida Muito agora Vou pegar Barboletas Sapos Matar alguém que quer morrer É muita sorte Para uma pessoa só né Muita sorte Uma tabelha fazer pacotinho Não Talvez depois Vem pra cá Peste Pronto Quem espera sempre alcança Mas eu não sabia que eu ia conseguir isso aqui agora Ficaria feliz com o Triguard Só que eu teria que fazer a máquina lá Então Não tô ligando o meu Triguard Não Pera pronta E fechou Recomendo você fazer o Manier Hat Eu sei amigo Eu tô ligado Para não ir aqui É uma recomendação Que eu faço também E aí sapos Como é que vocês estão? Vou só pegar isso aqui Já Já vazo Já tá Essência aí Breno lembra dos cocos Dos cocos Pronto Breno enrascadas Nossa Tá bugado meu mapa Ou a cor tá estranha O single player tem umas coisas estranhas Tá bem estranho Tá bem estranho O negócio aqui Fechou Vamos ver como é que são as coisas Agora posso focar para valer Aqui onde eu achei a peça Tem bastante cenoura Eu acho que eu vou pegar as cenouras ali Nossa Achei bastante grama É só ficar tranquilo Fingir que os cachorros não existem Pegar a cenoura E vazar Cenoura além de dar 3 pontos de vida Enche bastante a fome Valeu Tamo junto Agradeço Breno Imagina se tivesse Uma aventura Nas DLCs Por um tempo Eu achei que existia Mas era só negócio Para resetar mesmo Eu fiquei meio chateado Interessante Pai show Vocês vão me seguir Até quando Já pararam Aquele sistema De resetar o mundo Eu achei meio zoado Eu não uso não Nem aconselho Tem gente que usa Eu não uso não Posso você usar Como desafio Tipo assim Eu vou fazer isso Para O rush De resetar o mundo Agora resetar Por causa de De itens De jeito eu vou Tá Mas 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 é mais legal Ter o mundo Completo Sim Tem certeza Vocês tem que olhar Todo cantinho Aqui tá Porque o Modo aventura Ele trova Tem que ter O reconhecimento De todas as áreas O que eu quero dizer Com isso Assim ó Aqui não tem caminho Não tem caminho Às vezes Aqui tem um caminho Que eu não saiba Já aconteceu isso Muito comigo É muito frustrante Ter que dar a volta E voltar Aqui Eu acho muito ridículo Alô Cara Serve para trocar De personagem Se você pode Para você Sabe como faz Para você trocar De personagem E começar Uma base Do zero Um save Um save Novo Legal né Ao invés De você Sabe Fazer tudo Negócio E trocar De resetar O negócio Você pode Começar Um mundo Novo Sempre que Você quiser Já tô Falando Só Essa pessoa Gosta De fazer Eu só tô Falando Que pra mim Não faz Sentido Eu não Faria Em máquina Mostly Just Background Noise Revive que é Bom Nada Achei As coisas Interessantes Tomara Que eu não Morra Nessa Segunda Agora Eu achei Um As curas E o negócio Pra bater Pronto Não 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 Aranha Aranha Tem bicho Tacando a sua Vida Ali Tá Tá bom Vai O importante É que Eu sou O maior Enemigo De todos Pentáculo Brigando Com você Você não Se importa Caraca Caraca Essa teia Que prende Mesmo Eu tinha Viso Tentar É Mosquito Eu não Vou Conseguir Ai Ai Boa Você Acho Que A Willow É Um Personagem Bom Sim Todos São Personagens Bom Exemplo Você Reseta O Hog Com A Base Não Não Cara É Diferente A gente Tá Falando Resetar No Próprio Mundo Ai São Outros 500 O Que O Calo Que Dizer Assim Você Tem Uma Base No Deep Act E Vai No Reino Gigantes Pega Tudo Que Precisa E Reseta Ele Aí Faz Sentido É O Macaco É Bom E Voltamos Pra Estaca Zero Eu acho Macaco Tipo Rack Sim Wilbur Eu gosto Do Wilbur Bom Personagem Nunca Bato Carredinha Olha Só Perdi Um Monte Porcentagem A gente Vem Onde Tem Ouro Fácil Tem Ali Ah Depois Eu faço Finer Ré Estou Dormindo Que Bonitinho O Negócio Apagado Eles Dormindo Eu vou Piscar Minha Aqui Não Acho Que Eu vou Encerrar Aqui A Live Desse Aqui E Partir Minecraft Porque Quarta-feira Eu volto Quarta-feira Eu volto E faço Faço Live Desse Aqui Só Uma Parte Segura Gente Deixa eu Deixa eu Em paz Eu sei que você Tá me seguindo Porque eu Peguei o ovo Né Calma Ou borboleta Ai Eu vou morrer Por causa da borboleta Eu vou morrer Porque eu quero Já quieto Isso aqui eu vou ter que matar Porque eu peguei o ovo dele Eu acho que ele me segue Pra sempre Meio Mostra Não é isso que Tava Eu vou deixar Pro próximo vídeo Então eu vou encerrar Aqui Depois nós Continuamos Essa saga Aqui No modo aventura O importante Que tá indo Tudo bem Estou aqui Com a fome Cheia A vida Cheia A sanidade Cheia Isso é incrível É a parte Melhor Então Eu vejo vocês Quarta-feira Até quarta Então Falou gente Grande abraço Grande abraço Pra todo mundo Que apareceu aí Senhor Dere Pedro Machin Calo Jfire Game Juninho Estrelinha Sinuso Tamo junto Um abraço Falou